Um fiscal tributário foi condenado por injúria racial após chamar o funereiro de preto e escravo aqui em Três Lagoas. Pode isso, gente? Em pleno século XXI, esse tipo de preconceito, olha o absurdo. Um fiscal tributário aqui de Três Lagoas, ele foi condenado por injúria racial após ofender um funereiro, chamando-o de preto e escravo, dizendo que ele deveria voltar para a África. Na sentença, a juíza Daniela Endrice Riso, da Terceira Vara Criminal, substituiu a pena pelo pagamento de três salários mínimos à vítima. Os fatos ocorreram no dia 31 de março de 2016 e, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, naquela ocasião o funereiro estava descansando em seu horário de almoço, quando o fiscal tributário chegou ao local e passou a agredi-lo verbalmente, dizendo O que aconteceu com esse neguinho? Já tomou uma catracada logo cedo para ficar esperto? A vítima reagiu, dizendo que era melhor que o autor ficasse quieto e não falasse bobagem, sem saber. Mas foi novamente atacado com ofensas racistas. Preto, escravo, seu lugar é na África. Dizendo ainda, chamando inclusive ele até de um personagem de um livro, que traz à tona todas as diversidades sofridas pelos negros na história. Logo em seguida, o funereiro procurou a Polícia Civil e denunciou o fiscal por racismo. Em suas respostas às acusações, o réu disse que disse não haver provas de reclamações, bem como alegou que havia sido provocado inicialmente pela vítima, que teria feito piadas com relação à sua filha. Negou ter chamado o fulineiro de preto, mas ele admitiu ter dito que a filha não ficaria com o negão como ele. Ao avaliar o caso, a magistrada entendeu haver o caso de injúria racial e condenou o autor, logo entendendo que as expressões utilizadas, considerando o contexto da situação, apresentam um cunho pejorativo, evidente, com a clara intenção de ofender, ou seja, lançando um juízo despreciado sobre as vítimas. Por isso, então, a juíza condenou inicialmente a um ano e dez dias de multa de prisão em regime aberto. Como havia que ele não tinha antecedentes, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos, sendo pagamento de prestação pecuniária no valor de três salários mínimos à vítima. Lamentável, hein, gente?